Pesquisas mostram que muitos jovens brasileiros nem sabem o que é democracia, o que faz um deputado um senador. O desinteresse é grande e a participação pequena. No programa de hoje vamos mostrar como o desafio de vencer um concurso nacional de redação que fala sobre o Brasil pode mobilizar os estudantes, render uma experiência rica e abrir a cabeça para ter uma outra visão da política. A repórter Glauciene Lara acompanhou jovens premiados de todos os estados, que viveram três dias no papel de senadores aqui em Brasília. Conta a história que havia um incêndio na floresta e que um beija-flor enchia o seu pequeno bico com água e tentava apagá-lo. Os grandes animais, intrigados com o que viram, perguntaram ao passarinho se ele realmente acreditava que poderia acabar com o fogo. Ele respondeu que não sabia se sozinho seria capaz de realizar tal feito. Porém, se eles o ajudassem, com certeza conseguiriam. Essa fábula exemplifica as formas mais efetivas de mudar o meio em que se vive. A cidadania, a participação e a consciência política. Esse é um trecho do texto do vencedor do concurso de redação do Senado de 2011. Ele foi eleito a melhor entre todas as redações do país, feitas por alunos de escolas públicas do segundo e terceiro ano do ensino médio, com idade entre 16 e 19 anos. Eu achei que isso que é interessante, cada um fazer a sua parte para a gente construir o Brasil. Eu fiz essa metáfora e eu acho que ficou legal. Entre os 27 textos finalistas foram muitas metáforas, todas elas para dizer que o Brasil que a gente quer é a gente quem faz, tema do concurso de redação de 2011. A segunda colocada, Janaína, se inspirou em Fernando Pessoa ao imaginar o Brasil como um grande navio rumo ao progresso. Eu leio bastante sobre Fernando Pessoa e ele fala que navegar é preciso. Então foi uma inspiração vivida disso e que me trouxe a refletir sobre o país do futuro que vive uma navegação intensa até a gente conseguir estar em grande desenvolvimento. Nós somos, veja flor cada um de nós, dentro de um grande navio chamado Brasil. E eu creio que essas duas redações mostram como vocês estão preparados e eu imagino que essas duas representem as demais, como estão preparados para entender quais os problemas do país e o que fazer para melhorar o país. Jorge usou a imagem da construção civil. Onde eu tentei usar a metáfora de a construção do Brasil como a construção de uma casa, onde as paredes progressam com o telhado de proteção, mas que apresentam ainda algumas as infiltrações, que são as dificuldades que o Brasil enfrenta, mais que os trabalhadores, que somos todos nós brasileiros, podemos suprimir. E Rodolfo partiu do próprio cotidiano da vida no campo para escrever a redação. Ela usa a metáfora de que nós brasileiros somos as sementes, pode ser plantadas para que da terra do Brasil brote o progresso. Ele mora com a mãe num sítio em Cocal dos Alves, no interior do Piauí, a 240 quilômetros da capital, Teresina. Dona Creuza vive da agricultura, planta e cole feijão, milho e mandioca. Com orgulho e admiração, ela fala das primeiras conquistas do filho. Quando eu sube, eu fiquei muito emocionada, chorei bastante. Eu dizia, mãe, para que a mãe chorar? Eu digo, ah, filho, eu choro porque hoje é o maior sonho que eu tinha na minha vida, do meu filho. A gente ter um menino tão inteligente como eu estou. O concurso de redação movimenta as escolas públicas estaduais. Cada secretaria estadual de educação manda um coordenador pedagogo, que vai ser o nosso contato junto à secretaria. Eles vêm antes e conhecem o tema, o tema é bastante debatido. Isso é levado, entendeu, para os estados e levado para as escolas, para que os professores trabalhem com esses alunos em aula. Os temas são bastante reflexivos e levam a gente a pensar o que estamos fazendo pelo nosso país, né, como cidadãos. Nós trabalhamos, pesquisamos, discutimos os temas, trabalhamos com sequências didáticas que levam o nosso aluno a refletir sobre a realidade do nosso país. As redações passam por várias etapas até o resultado do concurso. Primeiro, a escolha do melhor texto da escola. Depois, do Estado. Em seguida, os três melhores do país. Aqui, em uma comissão julgadora, nós selecionamos o primeiro, o segundo e o terceiro texto. As escolas dos três primeiros colocados ganham computadores de uso coletivo. E todos os 27 finalistas vêm à Brasília conhecer o Senado e receber um notebook. Todos são vencedores, né, o fato de concorrer a um concurso a nível nacional e ser um finalista para poder representar o seu Estado, ele já é um campeão, já é vitorioso. Mas era que eu fiquei em primeiro lugar de Estado de São Paulo inteirinho, porque São Paulo é muito grande. E eu pulando, 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 porque eu não conseguia acreditar realmente. Foi uma surpresa muito grande. Para muitos, foi a primeira vez na capital federal. Ó, é uma coisa emocionante, né, estar na cidade e ainda são formadas as leis que regem a nossa vida. Capital do país, era o meu sonho conhecer. Primeira viagem de avião. Ai, eu fiquei com um pouco de medo, né, porque eu estava sozinha, sabe, mas acho que foi bem tranquilo. Nem fiquei nervoso, achei que eu fosse ficar mais também. Eu decidi agora que andar de avião é melhor do que andar de qualquer outro veículo. Primeira viagem para fora do Estado. Primeira vez em andar de avião, primeira vez aqui em Brasília, primeira vez que saí do Piauí. Primeira vez que eu saí do meu Estado. Esse resultado, eles reconhecem. É fruto do esforço de cada um, mas também de muito trabalho dos professores de português e das escolas. Ela, juntamente com a escola, né, eles nos estimulam a ler bastante, a pesquisar, a reescrever. A turma tem que ler e escrever muito, muito, muito. Só para você ter uma ideia, a Janaína fez o texto dela 11 vezes. Mas ela pegou todas as dicas, assim, o trabalho foi tão intenso, tão intenso, que a segunda produção dela, que foi essa que veio para o Senado, eu só tive que revisar o texto dela uma vez. A professora de Sociologia, ela chegou com essa proposta. Ela me incentivou e foi, eu acabei fazendo, acabei me estendendo no tema, acabei passando as linhas, fiz 52 linhas e quando ela chegou e me disse que, bá, tua redação foi escolhida entre as 300 da tua escola. Eu falei, como assim, professora? Fiquei sabendo por mim a professora de português e ela que insistiu muito para que eu fizesse essa redação, que na verdade eu não estava nem muito interessado em fazer. Sei lá, eu achava que eu não tinha chance de ganhar, assim. O concurso foi incentivado pela nossa professora Júlia, lá na escola. Ela divulgou bastante, preparou os alunos. Tem escola que já é bicampeã no concurso. É uma escola que se preocupa muito com a leitura, com a escrita de textos e, na verdade, nós fazemos um trabalho de preparação já há algum tempo. Tanto é que, em 2009, nós viemos representar Goiás com o aluno Matheus Mendonça. Pela segunda vez consecutiva que a nossa escola está com representantes nacionais. E aí é uma grande honra, tanto para a gestão escolar, para os professores e os alunos, por eu estar representando todos eles. E aí Obrigado.